Olá, tudo bem com você? Olha nós chegando aqui novamente com o nosso canal Go G4, trazendo para você aqui mais imagens, mais um vídeozão top aqui de um dos bairros de Vitória da Conquista. Hoje nós estamos aqui no bairro Urbi 6, é o bairro Urbi 6 e fica aí próximo a BR-116. Daqui a pouquinho nós estamos passando por ela, pegando o anel rodoviário Jadiel Matos, que faz parte também do retorno ali e você acompanha aqui o nosso canal Go G4. Lembrando você que esse bairro Urbi 6 é um bairro privilegiado, como eu gosto sempre de dizer. Aqui você tem uma infraestrutura aqui em grandes mercados, padarias, também farmácias. Temos várias farmácias aqui nesse bairro, então você está aí tranquilão. Eu falo assim você, talvez você queira morar aqui no bairro Urbi 6, é um bairro bom de se morar também. Você que já mora, já conhece, já sabe o que eu estou falando. E temos um ponto positivo também, temos uma casa lotérica aqui mesmo no bairro, em frente à base aí da Polícia Militar. Olha só que maravilha. Então você pode ir lá, fazer o seu jogo, fazer o seu jogo, pagar suas contas. Isso. Então fica tudo tranquilo aqui no bairro Urbi 6. Um bairro muito bom de se morar. Excelente. Belezinha? E hoje o nosso vídeozão, nós vamos estar passando aí pela Avenida Juracima Galhães. Esse é o propósito desse vídeo de hoje também. Vou mostrar aqui o bairro Urbi 6 e a Avenida Juracima Galhães. Certinho? Que nós já estamos aqui entrando na BR-116. É. A BR-116. E vamos seguindo aí em direção à Avenida Juracima Galhães. Sentido centro de Vitória da Conquista também, mas hoje nós não vamos no centrão aí de Vitória da Conquista. Vamos ficar só na Avenida Juracima Galhães. Belezinha? Já agradecendo você, nossos inscritos que estão aí dando a maior força para a gente. Um forte abraço. E você que está chegando agora, assistindo o nosso vídeo. Compartilhe o nosso vídeo aí. Passe para frente. Certo? Dê essa força para a gente aí. Estamos juntos. Estamos juntos. levando aí vários vídeos relacionados aqui aos bairros de Vitória da Conquista. Certinho? Esse é o propósito do nosso canal. Também temos aí a intenção que está expandindo aí alguns outros municípios. Também mostrando para você. você, certo? Você que tem curiosidade de conhecer outras cidades, vai ter essa oportunidade aqui no nosso canal. Então, nos ajude, certo? Nos ajude a seguir aí em frente com o nosso canal Golger 4. Estamos começando agora esse canal. Precisamos aí ter aquela paciência aí das pessoas que chegam para assistir. Que dê aquela força para a gente. Se inscreva no nosso canal. Então, isso é uma força positiva aqui do canal Golger 4. Olha só. E aqui a gente já está na Avenida Juracima Galhães. É aqui à sua direita. Você tem a loja Havan. Instalada acho que há mais de uns dois anos aí, se não me engano. Não fazendo aí comercial, né? Mas é um ponto aqui em Vitória da Conquista. Se você não é de Vitória da Conquista, de outras cidades vizinhas, ou é de Vitória da Conquista, não veio ainda fazer a sua compra, vá lá, né? Vá lá fazer a sua compra aí na Havan. Combinado? Lembrando que aqui na Avenida Juracima Galhães, está tendo vários pontos comerciais. Vários pontos comerciais. Isso é bom. Isso é bom para a cidade de Vitória da Conquista. porque traz renda aí para as famílias, ou seja, emprega mais pessoas. A cidade cresce, a economia gira. Não é isso? E aqui você tem à esquerda o Shopping Conquista Sul. É um dos shoppings aqui da nossa cidade. Bem amplo, né? Então, vale a pena também dar uma conferida aí. Shopping Conquista Sul. Na Avenida Juracima Galhães. Hoje, um tempo nublado aqui em Vitória da Conquista. Uma manhã. É, estou gravando esse videozão aqui para nós. Está com cara de muita chuva. Já deu aquela chuvinha maneira para dar uma refrescada. Isso é bom demais. É o janeirão. Janeiro começou chuvoso aqui em Vitória da Conquista. A gente agradece. Coisa de Deus. Fenômeno da natureza. Quem somos nós, né? Para reclamar jamais. Então, você segue aqui na Avenida Juracima. Como eu disse. Estava dizendo um pouco antes. Está crescendo demais aqui os empreendimentos também. Imobiliários, né? E as construções em grande vapor, né? As construtoras estão construindo bastante aqui também. As margens aqui da Avenida Juracima Galhães. Isso é bom. Isso é bom para a cidade de Vitória da Conquista. Porque vai crescendo, vai crescendo, né? E também vai gerando empregos. Para os moradores aqui da cidade. E também para os moradores de outras cidades também. Que vêm a Vitória da Conquista trabalhar. Certo? Aí, para as construtoras, né? Que estão aí nessa empreitada. Então, várias pessoas de outros municípios se deslocam aqui para a Vitória da Conquista. Com esse intuito aí de ajudar também no trabalho. Certinho? Olha, turma. Vou ficando por aqui. Vou deixar o vídeo correr. Certo? Vou deixar o vídeo correr aí. Segue a gente até o final. Belezinha? Então, um forte abraço. E vamos aí curtindo essas lindas imagens da cidade de Vitória da Conquista. Beleza? Vamos lá. E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.